Aqui à direita da tela, vocês podem ter o acesso aí do nosso contato do WhatsApp, meu de Genaldo Pereira e também acesso à conta que a gente disponibilizou para os amigos que quiserem colaborar com essa live. Agora vamos trazer o poeta Genaldo Pereira, atendendo mais um vídeo de canção. Lembrando também que tem muitos pedidos aqui, infelizmente, e a gente sabe que não tem como atender a todos nem que a gente prolongasse bem mais o tempo. A cada momento vem chegando também novos pedidos, e a gente também tem como atender a todos. Mas todos que forem possíveis, nós atenderemos com todo prazer. Beleza, poetisa! Um abraço mais uma vez à Josué diretamente da Rodrina, conversei com ela agora no Curivado, tive que dar a sair aqui porque Josué é um dos amigos que a gente tem muita atenção e deve muita atenção aí. Um abraço a vocês, Josué, toda a sua família aí em Londrina, parabenizando a gente e dizendo que o tempo é precioso. Pronto! Nós vamos ver aqui, eu não sou muito bom de atenção não, mas eu não posso maltar a Dona Creuza, mas eu de Afonso Pequeno, Dona Creuza, que está lá no Sagrado da Residência de Neta. Ela é mãe de Naldo do Gesso, Naldo está em São José dos Campos, e Naldo já sabe qual é a questão que ela perde, é a voz do coração de Afonso Pequeno. Vai pra senhora, Dona Creuza! Vamos mandar agora, viu? Você já teve amor, põe até me dar razão Ah, esqueci uma paixão Esqueci um coração, diz que não É aí quando a matéria se esquece de ser séria pra ouvir o coração O coração sobre a gente dispõe o poder de um crime Se entregando a alguém uma paixão tão terrível Que fez com que a nossa história chegasse até esse nível O amor de um sacrifício Que pra ganhar foi difícil E pra perder é impossível O amor de um sacrifício O amor de um sacrifício O amor de um sacrifício Que pra ganhar foi difícil O amor de um sacrifício E pra ganhar foi difícil Tentei de várias maneiras libertar esse mistério Só pra conseguir amar alguém que me convier Mas o coração obriga a fazer tudo o que ele quer É quem manobra comigo e por isso é que eu não consigo esquecer essa mulher Gosto de amar alguém contendo minha lua perto Por isso eu não acho o amor encoberto E desconto comigo mesmo que essa paixão não tá sendo E o mais importante que lembre estando distante e esqueço vai me tocar Fui atender um convite que o coração me fez De uma vez passou pra duas, de duas passou pra três E da terceira vez em diante já fui ficando freguês Eu nada e sempre me apoio e é melhor me entrega logo e me declara de uma vida Diante de alguns problemas eu já tomei com a vivência Mas antes que eu fiz aí vi um caldo de consciência E enquanto o coração pode causar consequência Vou entrar na morte antecibe Vou entrar na sua equipe Antes que a morte antecibe O fã da minha existência Beleza? Letra e música do grande poeta Esse alfoneiro forrozeio do Afonso Pequeno Petito de Dona Creuza, né? Família Ribeiro Grande figura Um abraço a ela Está interagindo conosco Na residência de Neta Um abraço a Genal Filho Está ali também Fazendo a cena pra cá, né? Até a mim Está participando da live, né? A Gabri e o Genal Filho Mais uma vez Vamos abraçar todos Fabiane aí do celular Nós temos muitos pedidos aqui, né? Vamos vendo mais Brincando um leilão, Fabiane Vai cantar, viu? Damos socorro, pediu É pra damos socorro, atenda logo aí Ela dedica a Negra Cis, viu? Eu dedico a Armando Torre também Lá no Campo Cumprido Gosto muito dessa cação De Lúcio da Silva Fale aí mais E vamos logo até mais, pessoal Vamos dedicar-nos ao Lúcio da Silva Lúcio da Silva Com nosso amigo Lúcio Oliveira Nosso amigo Elton Simões Nosso amigo José Josias Nosso amigo Deci Silva O pessoal que está ligado E vamos com a atenção Do poeta José Lúcio E vou dar um abraço pra ele Lúcio da Silva Lúcio da Silva Desculpa, perdão Brigadora de Ana Beleza Vamos mais uma vez aí Dedicar a todos que estão Interagindo conosco É o poeta Raul Lúcio da Silva Lúcio da Silva Grande figura Fábio N.B. Cantando Dá mais um socorro Cuidado de Negra Cis Lúcio da Silva Saí escondido na minha mulher E fui telefonar Pra outra pessoa que já me esperava em outro lugar O melhor do bar O melhor do bar Chegou minha esposa De volta de pé Nossa Rosa Vigilado Fiquem congelado Fiquem congelado Fiquem com mulher Fiquei vendo estrela com duas mulheres Olha que mancada Desorientado com uma ligando e a outra assangada Perguntando a mim quem é essa voz que eu quero saber E eu nasci em dúvida nenhuma e nem outra podia viver Foi logo agarrando com o telefone e me tomou da mão Falou com uma outra e deu novela naquele orelhão Fiquei nervoso passando a cabeça, fiquei perto assim Feito louco olhando as ruas, pegando por causa de mim Não demorou muito, terminou a vida e pegou os cartão A mulher saia pra casa, queria sem pisar no chão A outra coitada ficou chateada e com muita razão Foi muito irritante, humilha, humilha, diversa educação Ao chegar em casa, insiste a mulher querendo saber Fiquei nervoso passando, humilha, 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 humilha A minha mulher me deu um adeus e não voltou atrás A outra também já tem outro alguém e tem que viver mais Se ela não me quer e a minha mulher também me deixou Fiquei sem as ruas, jogado nas ruas de trocas Eu que fui da urna de conquistador e muito gostosão Me dei um alado com duas mulheres numa ligação Passei dos limites, hoje estou sozinha e nenhum homem quer É o resultado de homem casado que traia um pé Passei dos limites, hoje estou sozinha e nenhum homem quer É o resultado de homem casado que traia um pé Eita menino, letra e música do Inúcio da Silva, Dona Seu Corpo e Nil e Armando Torres Meu amigo José Pinheiro, o morte dele é o seguinte, a pandemia prendeu quem nunca foi na prisão Temos também o galopeira Marulina e temos também dois pedidos para o desafio Fabiano de Beiro Vamos atender ao desafio, porque aqui é com ordem de chegada, não é ou não? Veja se tem mais alguém na frente, tem muitas coisas aqui dentro da nossa Pois vamos só atender mais um pedido de canção, que tem a de Amarivaldo da farmácia, de Mani Gonçalves A canção que nos espera é de Poeta Charles Gomes e a gente vem com desafio Beleza, pois diga aí como é que faz? Muita gente está aí perguntando como é que vai contribuir na bandeja online Mostre aí de novo como é que faz? Aqui do lado direito da tela do Inúcio que está assistindo O nosso canal está aqui, também aponta que foi disponibilizado para os amigos fazerem suas colaborações Daqui a pouco a gente fala, agradecendo o pessoal que já continua conosco Mais uma vez, né? Fabiano de Beiro Por contribuir a gente, não está aí, não está aí, não está aí A conversa é a saudação da voz de Fabiano de Beiro Estou gostando de você até demais Já tentei voltar atrás Pra no ar essa paixão Agora é tarde Já nem sei se me domino Ninguém diz vir o destino Nem manda no coração Não tenha medo de expressar seus sentimentos Se o que eu senti, você depois sente também O que é agora por você estou sentindo Faz muito tempo que eu não sinto com ninguém De paraquedas De paraquedas eu caí em sua vida Cois assim ou parecida Com a mesma rapidez Em pouco tempo de você eu fiquei gostando Falei tudo e estou pensando E me amarmos dessa vez E vou ver tanto não estava nos meus planos Pra não viver o mesmo filme do passado Mas quando entrei na sua vida De repente Não tem ideia Quero ser seu namorado Quero ser seu namorado Ainda quero ser feliz Ainda quero do seu lado Ainda quero do seu lado ser feliz Passa o inverno Passa o inverno Outono A primavera O dia inteiro O mês completo O ano todo É muita vida É muita vida Pela frente A nossa espera Muita vida Pela frente A nossa espera Fala quem apoiou O que patrocinou o seu livro O que patrocinou o seu livro? O Joanice Joanice Ela disse que Ela disse que Vamos mais uma vez agradecendo Nossos amigos Que estão patrocinando Essa cantoria online Nosso amigo Pleasure de ver Su esposa A sessão Sua filha Leite Então, nosso amigo Val, sua esposa Pauliana e João Pessoa, nosso amigo Bosco de Horácio, Dona Maria Emília e Santa Luzia, Paraíba, Noemísia Vasconcelos e toda a família Teixeira, nosso amigo Josué de Londrina, nosso amigo João Jefferson, Aline, Joanice e Nilson, as netas do nosso amigo Josué, Giovana e Júlia, nosso amigo José Lima de Lar, Geraldo, Chiquinho, o padre José Ricardo na Espanha, nosso amigo Amarival de São Paulo, nosso amigo Nalto do Gê, Santão José dos Santos, nosso amigo Edmundo de Oliveira e Germão do Sindicato em Areia na Paraíba, Dr. Estevam Neto, aqui em Marcos, nosso amigo Raimundo Luiz e o seu neto Váquerito Sulinho e Fichos no Piauí, vereador Ademir, José Dimas, nosso amigo Fulia, Edi André, Itam, Raimundo Pérez, Riva Matriana e Jair Medeiros, ele foi no Rio de Janeiro do Norte e nosso amigo Marcon de Bloques, Leite em São Luís, no Bahreiro. Bom, o povo da Quinta Feira do Verso, eu também já falei, muito obrigado a todos, quero mandar um abraço ao meu amigo Cajaca, Cajaquinha, é do Bado Poqueiro, lá no fundo do fundamento de baixo de Cacima de Desterro, um abraço a ele, ao Vaqueio, meu amigo, meu irmão, grande figura, Dene Cacimil, um abraço ao Lávio, grande secretário, grande jornalista e também o declamator, um abraço a Cajaca, que promoveu o escandalismo, a gente já cantou lá. Quero mandar um abraço a José Lima, também lá no Ciclo Apertado de Imaculada, aonde no meio de julho, né, se já tiver machado aí a figura dessa pandemia, que é uma cantoria no primeiro sábado de julho, na residência do meu pueta, um abraço a ele, José Lima, essa cantoria, o Jernaldo Pereira e o grande Jernaldo Alvanço, um abraço a todos vocês aí, Imaculada, Reuardo Gomes, Telinha, todos os filhos, um abraço a vocês aí, Imaculada, viu? José Lima, tudo certinho, viu? Vamos ver se em julho já está tudo ok, eu acredito que sim, a cantoria está do jeitinho já, eu falei com o Geraldo, está tudo ok, beleza? Cajaca, um abraço a você, um abraço a meu amigo Manuel também, que está conosco, viu? Manuel lá da Baixa de Fava, é o bar do macaco na Baixa de Fava de Santo Teresinho, um abraço a Dola, meu irmão, meu amigo, a esposa, a igreja do Promovente de Cantoria, e amigo nosso, um abraço a você, Dola, também está ligado conosco. Fabián Oliveira, vamos atender o desafio agora, de quem? Roberto Pescador, está conosco também através da live, meu irmão, meu amigo, e quem foi mais que pediu o desafio aí, diz que a gente podia ficar à vontade, cantar qualquer coisa, vamos ver aí, decido o que a gente vai cantar. A gente vai cantar a sexta de legal opada, que nosso amigo Roberto pediu o desafio, e nosso amigo Bosco de Horácio, já foi mais específico, pediu o desafio em sexta de legal opada, então a gente vai fazer isso aí. Bosco de Horácio, Ana Maria Emília, Santa Luzia, homem da cabana da viola. Dizem aí a vocês, meu amigo Josué, que está com a equipe toda lá em Londrina, que a live a gente começou aí, que horas mais ou menos, sonho? Umas sete, sete e dez, não é assim, mas a gente vai dar um desconto. Vamos até, que horas, Fabián? Já vai dar nove, vamos até umas, diga aí. É bom, bom, vai ter muito desconto. Vamos atender a sexta de legal opada, que é o Felipe que tem, e... Tem o galopeira maridoinho também. Não, canta o galope, que eu tive de... E aí, quanto ao governo da Bahia? Beleza, mas Deca Mourinho também pediu para você cantar aquela que toca na raiva, como é o nome dela, ele disse, é a Cristiana, é a sua canção que ele diz. E o Deca Mourinho é lá no Bivarulito, Dédica Bastinho, Dona Maria, professora Ana, como é o povo do Bivarulito, o que sempre também, esse povo aí é familiarizado com a quinta-feira do verso, viu? O pessoal na cantoria só diz, canta a canção de Deca, seu Deca diz que a minha canção não é nem um dos dois. É de quem? É o poeta Antoia Arás, vamos lá no Mareirão, mandar um abraço para ele, o poeta Carlos Vilela, lá embaixo da porta, no Mareirão, Vídeo. O Zé Fua, grande promovente de cantoria, amigo de Regis Trinac, que está assistindo a live em Fortaleza. Zé Fua é aqui, pertinho de mim, aqui em Patosão, um abraço aí. e a esposa que é a... Erinalda. Erinalda. E o Guilherme. E o Guilherme, que é o coleguinha de Genaldo Filho, que é um novinho lá agora também, né? Que nasceu, a saber do nome. Um abraço a você, Zé Fua, meu amigo, meu irmão. Um abraço a toda a sua família. Ele promoveu a canzinha todo o ano. Uma canzinha grana de Regis Trinac é o cantador dele, né? Zé Fua, a família. Vamos dedicar o desafio aqui para nós, a Maria Santana e a Envaldo, e o seu filho do peito de lá em Pai, e o seu filho do peito de lá em Pai, e o seu filho do peito de lá em Pai, enquanto você fala em Maria de Pai, deixa eu dar uma controlada aqui nessa viola pela sua família. A gente está à vontade, em casa, é como se estivesse vivo no pé de parede, e a gente está aqui no pé de parede, perto desse estaféu, perto também do urbano da Cinturina do Pesso, assim na Nascimento Diretivo, para que saiba com a sua qualidade dela. Vamos pedir as mães em Cajazeiras, estar com a mãe também, estar com a mãe em Cajazeiras, e todo o pessoal que está aqui com a gente, com esse café, então, vamos... Agora, a água aberta, pediu, O grande doces do que eu amo, então, o sabe lá em Pai, que gera a pimentura, quando alguém tem desafio atrás até a via no Brasil? Eles gostam de te没有 initiatives, é um dos magistradosstrings, você não tem culpa, que você não tem culpa, você é um dos magistrados ellaitaria, mas o resultado, todos vocês querem pegar, mesmo, o que está lá em volta, eu não tenho Visit, eu não tenho certeza nada, ele está ali para ele, eu não tenho certeza nada, mas eu tenho certeza nada, Essa dupla pediu um desafio e nossa dupla tá pronta a atender Eu já sei, é poetisa, um talento sobrando pra vencer Mas genal do Pereira não costuma enfrentar uma guerra pra perder Talvez que pode se livrar Eu não vou da moleza dessa briga, já entrei no intuito de ganhar Você pode ser mais experiente, mas eu levo mais jeito pra cantar Sou contente do jacuá, sou valente do jeito da hiena Assombroso do tanto do trovão Mas se eu perder pra você, basta o vergonha E se eu bater em você, só eu condeno Essa sua conversa me condena, não entre em meu terreiro Se eu perder pra você, hoje na live vão dizendo ferreiro Eu não vou da mole pra fazer O seu galo não cisca em meu culeiro O seu piloto não corre, meu dinheiro Seu político não entra em meu partido Sua voz não dá certo em meu cede E eu desisto de vez da profissão Se perder nessa live pra você Seu trabalho na arte é tão clichê Em você eu não vejo novidade Você pode ser bom pra quem não canta Mas quem é repentista de verdade Reconhece com um ou três estrotas Mas que você não tem dono nem qualidade Seu repente tem muita qualidade Sua voz dá orgulho a quem promove Desde os pés de paredes aos festivais Não cuideço ninguém que lhe recove Mas cantando comigo é diferente Eu sou como a convite de Zernão Nessa frase eu não vejo quem aprove Mas se é nessa frase quem suspira Você não vai poder me amedrontar Não me assusto com vírus nem com mira Eu não tem mais covid-19 Quanto mais o corona dividir Eu me enfrento mocinha de passina E acho bom que você não se engane Pofa até hoje perder pra Minervina Pra Lucina Saraiva O Marcelo Andes Eu aceito perder pra qualquer um Eu não aceito é perder pra Fabiã Não aceito é perder pra Fabiã Não aceito é perder pra Fabiã Vou até lhe pedir que desencane Que você não é rei de queropim Você anda dizendo que é Eu também não sou o fim Mas por grande que possa parecer Não vai conseguir ganhar de mim Eu já sei que você não canta ruim Você é um contêiner de cultura Seu corpo tem muita perfeição O seu corpo no palco tem postura Mas quem morre o peso do osso no meu laço É o jeito de descer pra certo Eita menino! Beleza! Mais uma vez Fabiã de Ribeiro Vamos agradecer ao povo É a primeira feira do verso online Com bandeja virtual Paulo, né? Eita! Vamos aí agradecer Tueta, Paulo Pereira Lá no Ceará Minha mãe, Dona Maria Silane Também lá no Ceará Meu pai, meus irmãos Delan Gil Delan Dos Teclados Em São Paulo Também assistindo a gente Seu Manuel Penha Faz parte do projeto Aqui da Feira do Verso E Dona Marizete Estão online? Quer agir conosco? Beleza! Bate-se da história Fabiã de Ribeiro Mais uma vez Quem quiser contribuir Com essa bandeja Que eu estou apontando aqui Faz como? Diz aí, Fabiã É Acessar aqui Do lado tem A conta do poeta Genaldo Pereira E também Nosso contato no WhatsApp Para os amigos Que quiserem fazer Sua colaboração E quiseram falar com a gente também Vamos abraçar o poeta Felipe Pereira Lá em Natal Ele em nome Vasco Toda a família Todos os amigos Que estão ligados E vamos Atender o pedido De madeira de aço De madeira de aço De madeira de aço De madeira de aço Geivan também está conosco Lá no Embrego Santo Já falei né Zé Fuar Agradecer a madrugada E Rolini da Sinuca é campeão Norte e Nordeste 55 vezes E também promovendo uma razão sem madeira Vamos cantar umas estrofes no Galão do Peremar Depois... A gente vem cantando aí o que está lá? Tem mais algum pedido que você disse aqui? Vamos lá, vamos lá! Um abraço para o nosso amigo Francisco Naldo Oliveira Nosso amigo Miriam Moraes, Luciano Miguel Matias Martins e a pequenezinha de Manoela Lá em São Paulo em Vieta com muita gente Mais uma vez um abraço a vocês do Gesso Cabrinha da Paraíba, oi, mora no São José dos Campos Bem-sucedido, patrocinador do nosso projeto E um promovendo cantorinho em São Paulo Amigo de muitos cantadores Um abraço a você, Naldo E a Adriane, que você só chama de Adri E todos que estão aí com você, viu? São José dos Campos Pessoal, em Santos, um abraço a você, Natan Vamos embora? Bolinha da Sinuca, o que eu pedi? A gente vai gastar o galopte e viram a barra Ficava todo em português, né? Continuou para a gente, aí, o cabelo a pouco, né? Ficou o ritual E a gente estava raro E eu gastava os pés, mas nem ele Até eu disse que a live vai pegar, viu? Música Vê no Facebook, é no Banda Zeta Que eu me apresento e você se apresenta Os tempos que fazem a vida Que eu conheço o vídeo da live que não é pequena Quem está ouvindo, sei que não condena Essa pandemia, eu só tô calaçada Não posso sair, ninguém pode entrar Mas aqui de casa eu venho buscando furia Aguardando o fim dessa pandemia Eu gostei de que a morte não perde o mar Tem muitos pedidos nessa pandemia Ouço, se não canta nessa, na outra de novo O dia é que dá logo que tá vendo Tanto furia boa que eu promovo Para a sua plateia que é visual Eu mando um abraço para o pessoal Pra todos os amigos, pra ouvintes e todos Eu sei que a cidade tá toda parada Não vem trabalhando um pouco negro Quem vê se falar, já guarda o segredo Carro na gara e sempre a estrada E o repentista com a voz calada Fazendo uma live que é para mostrar Mas a pandemia vem para lascar Quem enfrenta ela sempre se aperreia Não matei ninguém, mas vou na cadeia Dois dez de galopes da vez do mar Nessa pandemia a crise tá feia E a solução tá somente em Deus Eu estou aqui, distante dos meus Papai sem mim, vou lá ser a ferreia Na hora da gente, da janta Mamãe faz a ceia Lembrando de mim, começa a chorar Já que não tem ônibus, não vou viajar Fico aqui aguardando o fusão Para retornar para o marinhão Que os dez galopes na vez do mar Olá, atenção E o menino que pico, eu sei que ele ordena O menino que hoje tá em quarentena Mas tá escutando o nosso banhão Já tá enfrasado nessa região Que ele é jogador e precisa jogar Ele é viajante e quer viajar Desde a capital, cidade e sertão Mas ele está preso na sua prisão Ele é de galope da velha Beleza, amadeus e asco Um abraço a você que está ligadinho aí Através do Facebook de Genal Pereira Assistindo a live de Genal Pereira e Fabiane Vamos atender aí o pessoal que pediu a canção Dê a canoinha e faz parte do projeto A Quinta-feira do Vest É um dos colaboradores do nosso projeto E um dos amigos que a gente tem aqui em parte Se ele gosta muito da canção E Fabiane já vem aí atendendo Vamos dedicar essa canção Para a nossa amiga Lâmina Luísa Vasconcelos Nosso amigo Cid Ney Silva Para a França Nete Macari Vista Serrana Poeta Zay Nossa amiga Maria Joana José Josias A poetisa Vozinha Alves e Vital Ferreira Lá em Zerdófano, no Barejão Nosso amigo Geovânio Vicente Lá em Gravatar Nossa amiga Márcia Sousa Lá no Ceará Menem Estevam Todo o pessoal que está por fim Vamos com a canção Do poeta Antônio Erasmo Você nunca me amou Minha amiga Noemisa Está pedindo aí a manicure Você canta, Fabiane Nileiro A manicure Canto não, Pedro E eu também não, Noemisa Eu vou ficar no TVL, viu Mando para você Na voz do grande Zé Viola No programa Amanhã, se Deus quiser Um abraço a você Noemisa que também patrocina O nosso checo aqui Na Feira do Verso É a rainha Das cantorias lá em Teixeira, né E o checo patrocinou E o checo patrocinou Também dessa cantorias lá Dessa lá em Patrocina Foi um abraço primeiro Um abraço a você Noemisa, grande figura E a gente dedica essa canção bonita Que o Fabiane vai cantar para você E amanhã a gente toca aí A manicure com essa viola Do programa Coisa de Viola Um abraço a você E faça igual a Noemisa Vai fazer igual a Noemisa Fez, faz como Fabiane Nileiro Diz de novo É só acessar um dos contatos Que está aparecendo Na tela do Lafira E do seu celular Tem o nosso contato No WhatsApp disponível E também a conta bancária Do poeta Genaldo Pereira Já tem alguns amigos Mandando mensagem Para a gente aqui No WhatsApp Falando que hoje Já não vai ser mais possível Fazer a colaboração Mas que no decorrer Dos dias Final de semana Estarão fazendo aí Seus depósitos Em apoio A nossa cantoria online Já agradecendo A todos os amigos E vamos Para a noção Do poeta Donerado Beleza A vida é a casa E recebe Vamos continuar Esse velho Prova-se Do meu amigo Zé Fuá Patrocinando aí Uma bandeja Online A cantoria online Na bandeja virtual Muito obrigado Zé Fuá Meu irmão Todos da família Que Deus abençoe Eu Um dos grandes Provavelmente E um dos grandes Amigos De melhor Que eu Era 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 Um abraço A você A senhora Que estava andando Que foi na bateria A gente vai ver aí O garotinho O meu Jean Carlos Que é amigo Que é irmão De Liliane Que é irmão Filho Que é irmão Lá 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 Por que você Você agora Vive somando de mim Não tem motivos Pra você fazer assim Depois de tudo O que de nós Aconteceu Agora Não adianta Recontrar nosso romance Estou tão triste Estou tão triste Não lhe dou mais Outra chance Passa de conta Que me mostra Corrindo Esqueça Que eu lhe amei Fui pra você Mais que um amigo Me volta A dor Somou de mim Brincou Um amigo Jamais esqueço Do que você me fez Sofri Do seu amor Mas consegui Me controlar Só que eu não posso Novamente Lhe assinar Que eu tenho medo Que minha Outra vez Você Brincou comigo Fez de mim Uma criança O que me fez Corter nas pastas Da lembrança Você deixou-me Pra me ver Na toa É pouco Algumas horas Que eu natava O meu desejo Tem que acaso Na essência Dos seus beijos Sem perceber Você tinha O que me fez Por que Você não disse Que anava Outra Alguém Eu não teria Me envolvido Com ninguém Hoje me olha Nem perto Eu não estou Eu sinto Dentro de mim Uma saudade Tão infinita Sempre 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 Liberi Mas na verdade Você nunca Me Perdi Por que Destruiu tudo Que aqui Entre nós Dois Levei a sério O que Você Compôs É o que Eu lhe disse Nem sequer Tinha atenção Agora Não adianta Recordar Nosso passado Estou tão triste Pensativo Imagoado Com companhia Com companhia Em a neve São Agora Não adianta Comentar Nosso passado Estou tão triste Pensativo Imagoado Com companhia Em a neve Na cidade de Mauá Em São Paulo Minha pinhada Leca E Zé Xampoca Né É Assistindo Aí a live Um abraço Também A Ana Aniel Ramos É Filha Do poeta Horácio Neto Lá em Velho Santo Está Lá Com Doze Pessoas Assistindo Aí a live A gente pede Que compartilhe Viu Sempre tomando Um cafezinho Aqui Porque É Ainda quer Senta a voz Um cafezinho Uma aguinha E agradecendo A todos vocês Que estão interagindo Com a gente Viu Tem mais gente Aí Fabiane É impossível Falar em todo mundo Viu Aqui é muita gente Graças a Deus A gente vai Marcar A outra Outra live E a gente continua Vamos pegar Aqui os pedidos Porque Eu sempre botei Essa regra Lá na peixada É por ordem Chegada Pode ser Qualquer um Chegando lá E pedindo Primeiro A gente atende É como uma Ascente E aqui A gente está Fazendo do mesmo Jeito Porque o povo É o Geraldo Ele já sabe Ele já sabe Um assinante Desse projeto Ele sabe A gente atendeu A ele E atendeu A todos Que faz parte Do projeto A Tita Feliz Não houve Muitos Também A gente não Atendeu Ainda Porque Não deu tempo É muita coisa Mas vamos Conversando E cantando E a gente promete Que na próxima Atende A todos Você Não é Fábio É isso mesmo Vamos A festa Aqui A Nandete Piela Em Piranda No Piauí A gente A gente A gente A Mariela Silva Do Piauí E vamos Encerrar A Mariela Como é De tradição A fechada Lá Dona Marisela Tango É esposa De ser Manuel Pene Um abraço Antônio Pinto Lá Em Vista Serrando No Acari Um abraço A Franci Neto Saca Também é patrocinador Do nosso projeto E o irmão Nosso E a gente Só tem A agradecer A todos Vocês Mais uma vez A poetisa Fabiana Falando Em alguém Que já está Interagindo Conosco Quero Mais uma vez Agradecer A todos Vocês Você Que ficou Com a gente Até agora Vamos Se despedir Com o Pobre Da Bahia Foram mais De duas horas De cantoria E a gente Promete Na próxima Os pedidos Que a gente Não atendeu Na próxima A gente Atende Na família Ribeiro Isso mesmo Vamos Abraçar Aqui também E vamos Mandar Um abraço Para o Péter Val Ferreira Casal De luxo Noemisa Está dizendo Para me dar Um café Eu não tomo café Não Mas daqui A pouco Eu vou Tomar Um açaí E fechar Noemisa É uma figura Estamos Com a Vida Noemisa Vamos Vamos Noemisa E Têm Noemisa E Têm Noemisa Live vigente lá da Espanha Até mesmo da Alemanha Todos vem Brasil afora E no Norte-Seste Nessa hora tem gente Na sintonia Com Deus da Bahia Quero ver meu memória Quero mais eu Vamos, quero ver Quero mais eu Vamos, quero mais E com glória Obrigada Josué Eu digo que eu quero bem Na altura do resto Também que lá em São Paulo Mora Com a atriação Eu tava aqui pra cantoria Porque da Bahia Quero ver meu memória Quero mais eu Vamos, quero mais eu Não mora, quero mais eu Vamos, quero mais eu Tem gente no mundo inteiro Ouvindo a nossa voada Pra gramada, pra senhor E pra senhora Tem repente, tem sonora Tem fundo de poesia Porque da Bahia Quero ver meu memória Quero mais eu Vamos, quero mais eu Não mora Mas eu Não mora O pessoal do Nordeste Que gosta de Violeiro Afinal o mundo inteiro Que tá no mundo É seu moro Gente da Aqui de fora Aqui de fora Ele me pôs Eu me dizia Porque da Bahia Quero ver meu memória Quero ver meu memória Quero mais eu Vamos, quero mais eu Quero ver meu memória Quero de forma geral Nessa hora Agradecer Cantar Foi grande prazer Pra senhor Pra senhora Tudo que a plateia adora Eu cantei Nessa cantoria Porque da Bahia Quero ver meu memória Quero mais eu Vamos, quero mais eu Não mora Quero mais eu Vamos, quero mais eu Como a gente Prometeu A nossa Live Foi feita O que nos Espeita Que atrasa O Repetisso Se espora Na viola Com magia Quero Que Da Bahia Quero ver meu memória Quero mais eu Vamos Quero mais eu Não mora Quero mais eu Vamos Quero mais eu Não mora Vamos Desmontar O cenário Encerra A transmissão A casa E mãe Não quero Agradecer Na hora E na terra Que você Mora Tem uma Cofre Igreja Porque da Bahia Quero ver meu memória Quero mais eu Não Quero mais eu Não mora Quero mais eu Mas eu Quero mais eu Vamos Quero mais eu Não mora Quero mais eu Vamos Quero mais eu Não mora A tradicional Quero mais eu Estivesse lá No fechado Mas está todo mundo Em casa A gente está com Saúde A gente está assistindo Está com saúde Também A gente só agradece A Deus Por isso E vamos Agradecer de forma Geral A todos os amigos Agradecer A Sônia A Sônia A sua família Estamos com saudade De você E um abraço Também ao meu irmão Meu amigo Gosta muito De Paulo Pereira De Genal Pereira É Fábio Brito Filho do Coeta Que é Geraldo Brito Um abraço a todos Vocês em Caicó Que pena Que Júnior E Fábio O finalzinho Mas a gente promete Que é Fábio Ribeiro Essa quarentena Vai se estendendo E cantador Não pode ficar calado Porque eu estava Com tanta saudade Da viola E de cantar Para o povo A gente não está Vendo o povo presente Mas está vendo O povo distante Através das redes sociais E eu tenho Igual Paulo Pereira A internet Está com A Síria Vem dia Muito grande E graças a Deus Principalmente agora Quando a gente Mais precisou Eu quero agradecer A todos vocês Que contribuíram Assistindo Aplaudindo E interagindo E também Compartilhando E você que contribuiu Também né Fábio Com a bandeja A bandeja Virtual E que vai continuar Ainda Muita gente prometendo Mais da manhã Com certeza Depois A gente só tem Agradecer Viu Nós não temos Outra função Nossa função É cantar Repente E ganho Exclusivamente Do repente E da viola Muito obrigado A gente Pede desculpa A quem tem O ouvido Super aguçado O povo que conhece Cantorias Os colegas Dizem que você é Com a carisma Com esse carisma Que você tem Para o povo Da cantoria A gente ganhou E o povo Também ganhou Um abraço E a gente vai Marcar a próxima Se Deus quiser Com certeza Com certeza A gente não sabe Quando essa pandemia Vai terminar Então É Provável também Que a quinta Feira do verso Do mês de maio Seja online E mais uma vez A gente agradece 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 Com a gente Obrigada Nosso amigo Alisson Pereira Que esteve Durante a live Ele me mandou Mensagem agora No whatsapp A gente que estava Assistindo com a gente Um abraço A todos vocês Um abraço De longe assim Dá certo Então é isso Beleza Mais uma vez Eu quero agradecer Também a quem não entrou Né Sônia Pela Plataforma Do facebook General Pires Repetista Mas ficou interagindo Com todos Através Do whatsapp Viu Muito obrigado De coração A gente só tem A agradecer Um abraço Chega no coração De cada um E até A próxima Se Deus quiser Como o Sônia falou A gente Pede desculpa Porque Por alguma falha Que tenha tido Também A gente Não tinha feito Ainda nem uma outra live Então todo mundo É em base De treinamento Né Aqui Nesse Nesse Questão de cantoria online E a venda Na quinta-feira Do resto do mês de maio Sendo online Também Nós já vamos tomar Mais cuidado Para que Alguém Que tenha acontecido Nessa Não se retira Muito obrigada Fabiana E a gente está Achando bom conversar Eu acredito Que agora no mês de maio Vai acontecer Acontecer Canto de online Com bandeira virtual Porque eu acho Que não vai estar Disponível Ainda Eu acredito Que o local Ambiente Lá Que a Peixada Quero mandar um abraço A Lula Toda a família Feixada E eu acredito Que vai ser Com você Que está confinada Aqui Porque Fica até Nesse movimento De viagem A gente Convocar Outro cantador Para vir para cá Né Se não está com a gente Paulo Pereira Está lá no Ceará Né É um dos que faz parte Do projeto Coatrando comigo E eu sou do quadro com ele Mas também não sei Quem é que ele está Recebendo lá E ninguém sabe Como é que está Eu acho que A bola da vez É você mesmo Viu Um abraço Para todos